Come and fly away with me to a place where we could be anyone we wanna be And we can bottle up our fear through a taste so sweet and knock us off our feet and more Burn our troubles and hail them all, paint our future Buenos dias! Bem, basicamente estive-me a arranjar Estou a gravar com a minha camara antiga, pedido de várias famílias Pronto, este é o meu cabelinho de hoje Fizemos também já algumas menaces cá em casa que eu vou-vos mostrar também Neste momento está tudo muito arrumado porque é domingo, é dia de arrumações em casa e essas coisas E é isto, agora nós vamos sair, vamos às compras, vamos ao supermercado e... Que bem que está sempre bem, não é bebê? Está sempre bem, menina Mas ela tem uma bola debaixo do sofá e está tipo... Então, esta cadela não para de chorar porque tem o seu brinquedo debaixo do sofá And that's it! Ambrinhas! Vem cá a mostrar o teu lindo pedido Vem cá a mostrar o teu lindo pedido Vem cá a mostrar o teu lindo pedido Quem é o cãozinho lindo da dona? Quem é bebê? Olha só o pelo deste cãozinho Não é tão bonito Billy Bill, nós agora vamos sair de casa E tu vais ficar aqui sozinha com a Benny Achas que aguentas? Achas? Achas que vais aguentar Bill? Aguentas? Sim Vais isso pela dona? Tomas conta da Benny? Sim Bill? Hum? Este cãozinho é tão querido, não é? Sim Quem é o cãozinho mais fofo da mãe de mim? Quem é? Quem é o cãozinho fofo? Quem é o cãozinho fofo? Quem é o cãozinho fofo? Quem é? Bem, vou fechar a fazer um pequeno update Como temos a nossa casinha Aqui temos o Gui Fica muito bem aqui sentado, não acham? Eu acho que sim Pus este patrón a fazer de chais longo Isto não está ainda onde é ser Comprei este ar condicionado para casa Só que também ainda não está no sítio certo Aqui estou a fazer uma espécie de banqueta Ainda vou por aqui se calhar umas almofadas e tal Esta pareda ainda não preenchi E esta cozinha vamos fazê-la toda nova Toda branquinha Não é bem? Hã? O que é que tens a dizer? Gostas da tua namorada? Toda a gente adorou o teu clip Quando gravaste-te sozinha Bem, hoje Agora mesmo se ir de casa Vejam só as minhas seguras Tenho esta câmara Esta malinha Que eu amo E... Power bank Just in case eu fico sem bateria Porque não posso ficar, não é? E é isto E ainda me falta deixar o tocado Esta é a minha entrada E mudei, estão a ver? Está ainda um pouco desarrumado Mas estas coisas já estão aqui Vem aqui um gui E é isto Tchau 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 Vamos ver como ficaram as fotos Entretanto esta fotografia se eu não é a minha no Instagram Por isso passam por lá, estão a ver Pegámos estas fotografias todas Comimãe Temos muitas, vou escolher Acabámos agora de almoçar, sabe, tudo ótimo, eu comiço um cartão de salmão, comiço E agora, vamos às compras, porque já não temos nada em casa, para não variar um pouco Bem, hoje é um domingo muito típico, estamos muito molos, mas pronto, vamos agora até lá Até ao café, depois do almoço nós temos o ambiente de ir ver café sempre, por isso é isso Vamos ver, vamos ver agora um café finalmente e depois vamos às compras, não nos apetece? Não foi? Nada Foi de câmeras Hã? Sim Bem, estamos aqui a escolher uns tênis novos para ouvir, entre o Venn e o Vals Será que eu vou almoçar? Não é? 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 Então eu creio que vamos finalmente abrir o nosso café E é isto, é o nosso domingo, domingo, enfim, o que é? Não é? Então tivemos como uns bares de café e hoje fizemos aqui o deito Já não sinto os pés com estas botas Bem, vamos agora a terminar E estamos indecisos, eu estou S8 Plus S8 S8 Desculpa o play Mas pronto Vamos lá Estamos embora Para casa E continua com uma dor de cabeça enorme Mas we don't care Chegámos agora mesmo A casa E malta Hoje é domingo Estamos relaxados Ah, eu estou sempre a tapar isto não Estamos relaxados E felizes Temos aqui um bill Malta, é isto Que se está a passar aqui na nossa vida Baby, o que é que vais fazer agora? Pão Pão? Hoje é um filme Não, eu vou trabalhar para ir É domingo Today is Sunday Fiz estes caracolinhos Mesmo à pressão E tenho uma coisa para partilhar Ontem à noite Ontem não Antes de ontem à noite Fiz uma máscara de óleo de coco E amei pela primeira vez Antes nunca tinha sentido resultados Mas o óleo de coco Agora como está calor Fica bem retido Estiquei o cabelo de manhã E ao final do dia Como estava oleoso Aproveitei para fazer Uma máscara de óleo de coco Fiz um rap de cavalo de coco Fui dormir um dia a seguir acordei Toda cheia de óleo Não é? Mas muito feliz Porque o meu cabelo estava super hidratado Portanto fica a dica Estas unhas também precisam ser arranjadas Tipo... Não estão a dar com nada Tenho que ir apanhar a roupa Yeeey Tenho que fazer cama de lavado Yeeey Tenho que fazer jantar Tenho que fazer jantar Bem, o meu jardinzinho lá fora Ficou um must Mas ainda falta Agora arranjá-lo Porque eu achei a roupa estendida E este ar-condicionado é vida Vou-vos mostrar É fantástico Estou tão feliz com este ar-condicionado Eu sei que não é para sentar-me à frente dele, ok? Mas é só para vos mostrar Vale muito a pena É ar-condicionado de umidificador E ainda... Faz quente Pronto Fica a dica Este é da Whirlpool Nunca sei dizer a marca disto Mas isto é mega Temos a novidade Que a Benny é uma poupinha Mas isto já não é novidade nenhuma Não é novidade nenhuma Estou a Benny doida Doidinha E o Bidinhas? Bidinhas doidinho Bidinhas doidinho Pronto Estes são os meus doggies Esta é a minha casa E esta sou eu Está tanto calor Mas está muito fresquinho aqui Domingo Não é cena sobre domingo Domingo é o dia de ficar em casa Estou a relaxar Ah Gui mostra os ténis que compraste Dini Ou Dini O Gui comprou uns ténis novos Porque os dele estavam bem podres Baby tens de baixar mais um pouco Porque senão a malta não lê Basicamente foram estes Ele comprou os vans Sim Estes já não são como estes Por exemplo O tecido Pronto E são estes Mas fiquei também a pensar nos new wallets E vamos ver Como é que é Benny gostaste? A Benny Adorou Nós temos a sorte Os nossos cães não Não terem um fascínio por sapatos E essas coisas Onde é que eles vão? Bem Vamos fazer uma pausa E já volto a contactar Bom dia Este barulho é a máquina de aplicar Do Gui São 8h42 Estou sem maquiagem O cabelo não está pronto E tenho uma produção fotográfica agora à 9h Por isso Tenho que me despachar Vou beber Um leitinho com chocolate E vamos sair de casa Porque Estamos A fotografar Para Aliás Depois quando sair Vocês vão se lembrar Desta minha t-shirt Branca O Benny vai ficar aqui a dormir Deita Benny Benny deita Precisa Deita A Dona já volta Está bem? A Dona já volta A Dona já volta Está bem? Está bem? Já 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 Agora é para a sessão fotográfica Estou aqui com o Guizinho E... Não, acho que é esta E pronto Vai ser super fun Eu tenho que fazer a make Quer dizer, a primeira fotografia é sem make Mas... Ela é a Lima Vamos ver Até já Já Acabámos esta sessão fotográfica com uns fichos Este foi o estúdio E pronto Agora vamos Vamos embora Não é? Correu muito bem Não correu? Fantástico Bom Vamos agora Para uma reunião Vai ser uma reunião muito fixe Espero eu E aqui vamos nós Hoje está um dia um pouco quente Mas... Como ainda é uma... Meio dia Estamos bem Aqui vamos nós Bem, reunião concluída Não pude filar na reunião, obviamente Porque há coisas que são segredos E que não se pode revelar logo Vamos agora comer alguma coisa Não, é senhor Gui? É sim E... E é isto Estou entusiasmada Eu gostei muito desta reunião E tu? O quê? Gostei muito desta reunião E tu? Eu também Estou super bem E... Novas coisas Virão Eu adoro quando tu fazes essas coisas Novas coisas Virão E depois bate assim na câmara A baby Eu Baby E eu E eu É a diferença É a diferença Pai, não é a diferença Podes ir sempre a filmar se quiser É? É? Sim Até que vão dançar Negativo Que quisesse Não dançar Bom, parámos já para dar mastografias Ao look do dia para pôr no Instagram E agora vamos finalmente almoçar Bem, pegamos agora e viemos aqui a Aviva Porque eles estão a descurar a nossa casa Então esperamos aqui para ver o que há por aqui Tchau